Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Falange e o vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Paiva. Então, galera, MC Paiva aí que tá namorando, né, mano? O moleque tá curtindo bastante, saindo bastante aí. Sua nova namorada, né, mano? Se eu não me engano, o nome dela é Débora, uma ruiva aí, ele tá curtindo muito. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês verem, galera. Mas antes, rapaziada, deixa o like aí no vídeo pra fortalecer aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa força aí, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade, beleza? E agora fique com o vídeo a seguir. Uma hora dessas, depois do almoço, assumi minha inveja tomar um e pouco. Vai, primeiro? Nossa, tá bom, amor? Tá bom, amor. Prova. Ah, tá bom, gostoso, né? Nada. Estamos aprendendo a tomar vinho, tá? Provando. É, esse vinho é vinho de 13,5 da posto, viu? Eu acho que é legal, caraca. Como assim? Deixa eu ver essa lágrima. Qual o ursinho? Esse vinho? É. Não precisa ser. Tá fazendo assim. Esse cedo lágrima aqui é... Tô aprendendo, viu, gente? Ponto menor... Ah, tô vendo? Menor, mais alto, mais alto. Ponto maior, menos alto, menos alto. Tá vendo? Vou ficar bêbada, gente, provando esses vinhos aqui. Entendeu? A gente começou a provar o vinho aqui e não parou mais. E tamo aqui ainda. Já vim comprar a minha roupa, tá? Pra hoje à noite, gente. Roupa maravilhosa que eu comprei. Vocês vão ver, eu vou fazer uma foto pro filho, mano. Top. Chegou na hora boa, vai pagar. Ainda bem, nem gostei, né? Aí, comprei um coturno também, perfeito. Vocês vão ver meu look de mais tarde, tá? Tá perfeito, mano. Já quero soltar logo uma foto no filho. Tá perfeito. Tá perfeito. Quanto que tem que pagar, aqui agora ou lá? Aqui, vamos lá. Tamo aqui. Beber de novo, toda hora esse menino quer beber. Vamos ver, tem cola, tá derretendo. Aí, Nashi, tá conchilando, né? Não, bora, bora. Ai, bebe aí, bebe aí. Não, 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 não. Calma, gente, vou postar uma foto no filho do look pra vocês verem, calma. Aí, postei o look no filho, senão vocês não iam dormir hoje, né? Vocês estavam aqui, me mandaram um monte de mensagem. Mas, enfim, postei. Aí, somos 200 mil, tá? Claro que eu ia agradecer a vocês sim, obrigada, gente. Inclusive não só pelos seguidores Pelo carinho de vocês Comigo mano Tô recebendo meu direct Amanhã eu vou tá Aí já Chegando o cabelo da VD Pode fazer isso? Pode Mexe o secador? Assim? Ah Vamos ali Onde será que nós tá indo? E aí? Pode encassar na militeria, tá? Onde será que nós tá indo? Vamos aí, vamos aí Cê é louco? E aí meu parceiro Dá um salve aí, ó Como que trabalha aqui? Tá maluco Peraí Já vai funcionar E aí? Eu vou querer logo uma pinga Já pá Não, tem um licor aí, não? Não vou ter Só um quente Então dá um Uma red Dá um red aí Peixe Mais puro? Dá pra fazer com a energética Tem o que aí A graça é tomando um copinho de gelo Ah não, então dá um negócio mais suave aqui Que tem aí, mais doce Putz, pior que o dancinho não vai ter nada Só vai ter um risco e bota com o conhaque Então dá um conhacão aí Que coisa de magra Olha o conhacão aí, meu parceiro Nossa, o conhaque é a ajudação Ah, não quis o conhaque não Foi na cervejinha Aí, vamos embora aí Vamos embora aí, família Não, aqui é de chefe Isso é muito gelado, mano Aí, aqui é de chefe Olha o conho tronando Aí, o que que é aqui? Dá pra subir aqui? Nossa, aqui escorrega, né? Aí, dá pra escorregar ali? Tá Aí, toma um copo aqui, né? Rapidão Machuca Vambora Ah, mas nem escorrega Vixe, você vai curar, ó Peraí Vixe, eu gostei Ah, em cima do Ah, ela me explicou Tem que ser em cima do casaco Vamos gravar Aê Acho que acabou Vem, como é que é? É só isso aqui, mano Ah, agora Tem bom dinheiro, mano Vamos ver só o que está bom aqui Aqui, ó Pronto Vamos Meu Deus Será que a bebida está ficando hypada? Ah, porra Tá arrancando, hein, novinho Tá arrancando, hein De volume Calma, 400 mil stories Nem te marquei Deixa logo o arroba dela aí, então Elas gostam de baile E te imagina Então é isso aí, galera Como vocês viram aí, né, mano Em esse pai, vai Tá namorando Tá curtindo bastante Espero que dê tudo certo aí Nessa nova caminhada Nesse novo ciclo Que se iniciou pra ele, né, mano Dá pra ver aí Que o moleque tá muito feliz É nítido, né Moleque até escovinha É... Secando o cabelo ali da mina Ele tava fazendo, né E ele tava dando esse rolê aí, né, mano Nessa... Uma adega, não sei Nessas paradas de gelo Nesse esquema aí Não sei se alguém souber o nome Fala aqui nos comentários, beleza? E provando vários vinhos ali Até pagou Comprou umas roupas pra ela Ela ficou muito feliz E é isso, galera Quem shippa esse casal aí Vocês curtem ou não curte? Deixa nos comentários aí Então é isso aí, galera O vídeo de hoje foi esse, rapaziada Deixa o like no vídeo Tomo quase chegando 20 mil inscritos, beleza? Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhuma novidade Do canal falando de F4E É nóis Valeu!